E agora eu já vou aqui com a Mônica Novaes, coloca pra mim Dudu, porque um homem foi flagrado com uma arma na rua. O que esse homem tava fazendo? Olha lá, já tá ali de costas, já tá calmo agora. A polícia controlou tudo. Quem vai contar pra gente é a Mônica Novaes. Boa noite Mônica. Boa noite Branquinho e a todos que nos acompanham. Olha, você me perguntou o que ele tava fazendo na rua com essa arma. Ele tava ostentando essa arma, né? Uma arma aí, uma Taurus, com munição, arma carregada. E pessoas acionaram a polícia, falaram, olha, tem um maluco aí andando pelas ruas mostrando que está armado. Um sujeito perigoso, né? Aparentemente não deve bater bem da bola. E aí a polícia foi atrás, acabou então localizando esse homem. Ele não tinha porte de arma. O meu converso agora com o capitão Gonzaga, Guilherme Gonzaga. Muito boa tarde, capitão. Obrigada aqui pela presença do senhor. Foi isso. Ele tava simplesmente andando na rua e fazendo ameaças? Isso. As equipes do 13º Batalhão recebeu a informação de que esse indivíduo estaria ali no Orlando de Moraes, portando essa arma de fogo e fazendo ameaças a alguns cidadãos. Diante das informações, as equipes intensificaram o patrulhamento na região e, diante das características repassadas, conseguiu visualizar o indivíduo com as características repassadas. Aparentemente ele tinha bebido? O que ele disse pra polícia? Não, não. Sem sinais de embriaguez. Ao visualizar esse indivíduo, as equipes, a equipe do tático do 13º realizou a abordagem e, realmente, o indivíduo portava uma arma de fogo, uma pistola. Ele falou que usava ela pra quê? Segundo informações repassadas, ele disse que andava com essa arma pra sua segurança. E, como não tinha nenhum registro, não estava, portava essa arma de forma legal, pra gente não tem muito interesse, né? Se é um cidadão andando de forma irregular, a Polícia Militar vai fazer o serviço dela e vai efetuar a prisão em flagrante, que é o que aconteceu. Estamos aqui na central de flagrantes, onde o mesmo vai ser autuado. A arma apreendida, fora de circulação? A arma apreendida e o indivíduo que poderia cometer algum crime, né? Fora de circulação também. O senhor disse que foi levantada a ficha dele, ainda não tinha nenhuma passagem, mas poderia estar prestes a praticar um crime? Isso. Segundo o CONSA, nos nossos registros, ele não tem antecedentes. Mas, como bem foi dito aí, um indivíduo que não está portando o armamento de forma legal, a qualquer momento pode ser autor de algum crime, né? Então, como a Polícia Militar atua de forma preventiva, conseguimos, mais uma vez, lograr êxito em prender esse indivíduo e evitar trazer tranquilidade pra sociedade goiana. E agiu rápido, né, capitão? Muito rápido. Chegou a denúncia? Isso. Assim que recebemos a denúncia, já procuramos as características, divulgamos pras nossas equipes, que atentamente, com os detalhes, intensificou o patrulhamento, visualizou indivíduos com as características e, na abordagem de um deles, conseguiu lograr êxito em encontrar a pistola na cintura. Certo. O Branquinho tem uma pergunta pro senhor. Mônica, tá aí a importância da denúncia, né? O pessoal denunciar e a polícia vai em cima. Mas eu observei uma coisinha, de que ele tava com a camisa ali mesmo de costa, uma camisa de frentista, de posto de combustível. Ele tava com essa arma ali durante o trabalho, ele falou onde é que ele conseguiu isso aí. Vou perguntar aqui pro capitão. O capitão Branquinho disse que, pela foto, ele teve a impressão que esse homem tava vestindo um uniforme de frentista de posto, ele tava perto de algum posto, ele estava trabalhando em horário de trabalho? Deu pra levantar essa informação? Não, é, claramente não. Mas a gente consegue subentender que ele estava ali no horário de almoço, porque a abordagem foi mais ou menos nesse horário. Ele realmente trabalha num posto? É, essa informação nós não temos, até porque a gente não entrou tanto em detalhe, até porque é irrelevante, né? Às vezes o indivíduo que está portando, esse aí pode mentir de onde trabalha ou não. O que nós fizemos foi intensificar, né, o patrulhamento diante das informações e lograr esse, abordá-lo e prendê-lo. Tá certo. É isso, né, Branquinho? A polícia tá aí pra isso, pra fazer essa atuação ostensiva, pra fazer a prevenção, pra fazer depois o combate. O cidadão não pode simplesmente resolver o voo me armar sem ter um preparo pra usar aquela arma, sem ter uma autorização pra usar essa arma. Sabe-se lá de onde veio essa pistola, se ela foi roubada, se algum crime já foi praticado com essa pistola. Então, não é à toa que existem regras, regras rigorosas e que devem ser cumpridas. Muito bem, Mônica, muito obrigado. Agradeço o pessoal da equipe do Capitão Gonzaga.